E ainda durante passagem pelo oeste, também foi inaugurado o trecho de mais de 12 quilômetros da SC484, que liga os municípios de Guatambu e Caxambu do Sul. Com investimento de mais de 11 milhões de reais, os municípios de Guatambu e Caxambu do Sul passam a ter a pavimentação asfáltica na região, que anteriormente era de chão batido. O asfalto da mobilidade, da segurança, da progresso, da autoestima e tudo isso. E o nosso estado é um estado pequeno, que nós vamos fazer um esforço grande para interligar município com outro, para circular melhor, para produzir melhor. Iniciada em 2021, a obra deveria ter sido entregue há um ano. Para os moradores, a melhoria traz mais segurança e qualidade de vida. Era difícil antes. Estrada de chão aqui era muito difícil, muito, né? Por mais que os prefeitos faziam, tentavam consertar, mas principalmente o trecho de Guatambu era bem pior do que aqui, né? Que é muita água que tinha na pista, vertia muita água, né? Muita enxurrada também, né? Isso aqui faz muita falta para nós aqui. Além de encurtar caminho, não temos cera, diminui o aumento de caminhões, que nos pega a cera do Planalto, a Chapecó, é intensa, né? Perigo de desastre. E aqui agora é uma pista de mão aberta, né? Obrigado.